Onde canta? Pisar na brasa, pisar no fogo, pisar no monte para receber novo Pisar na brasa, pisar no fogo, pisar no monte para receber novo Pisar na brasa, pisar no fogo, pisar no monte para receber novo Pisar na brasa, pisar no fogo, pisar no monte para receber E vai pisando na brasa e vai dando glória Entra no mistério com Jesus agora Entra no mistério Queve o roda de fogo que desceu do céu Receba armadura de poder agora Que vem lá da glória com fogo na pá Receba espada, receba escudo Capacete de fogo que vem do acordo Pisa na praça, pisa no fogo Pisa no monte para receber novo Pisa na praça, pisa no fogo Pisa no monte para receber Pisa na praça, pisa no fogo Pisa no monte para receber o acéria Ela é minha Pisa no fogo, pisa no monte para E vai pisando, e vai pisando, e vai pisando agora E vai pisando, e vai pisando, e vai pisando agora Vai pisando, vai pisando, recebendo agora Essa é a minha espécie de Jesus agora Ou vai pisando, vai, ou 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 vai, o Karen. Pierre Balabé Ó, ó, Serebala Yécla Quem é batizado tá sendo renovado Quem é batizado tá sendo renovado Quem entende dos mistérios não consegue ficar jalado Quem é balabé Yécla Pra eher Seven Vai, aumenta aí teu fogo Alimenta teu fogo Chema na baileca Pra quem nunca te sentiu de conhecer Abre a boca A na baileca Alimenta teu fogo aí Deus tá me falando vai ter experiência nova Deus tá falando tem gente que ainda não sentiu a minha presença Mas neste lugar vai me conhecer Deus tá falando tem gente Lebiay decanta Que nunca soube Lebiay decanta o que é ser arrebatado Mas neste lugar vai ser surpreendido Deus tá dizendo Videay decanta o que é ser o que éıyorum Oносene fofa Quem tiver ligado vai receber Onesene fofa Onesene fofa Quem tiver ligado vai receber Onesene fofa Oneseneui poder Quem tiver ligado vai Abra a boca Começa a adorar Vai glória É glória É glória, é glória, é glória Poder, poder, poder É som, é som, é som É som, é som Eleor terebiá de raça Meus pedos, alemão Poder, poder, poder É som, é som É som, é som Elebiá de raça É som, é som É som, ribiá de raça Fogo Tem fogo Tem fogo Tem fogo Tem fogo Tem fogo E aí E aí Aleluia, Glória a Deus Aleluia, Glória a Deus